Boa noite. Estamos lá com mais um bom dia. Este programa tem um assunto muito interessante falando sobre os eventos legais do México para os Estados Unidos. Vamos agora com a notícia de pernas maravilhosa para que você marque. O que é isso? Fazendo a Mara, a Cristina não retornou? Estamos com problema? Ok. Até a gente tiver telefone. Diretamente do médico, Mara, a Cristina tem telefone. Alô, Mara. Bom dia, Mara. Bom dia, Mara. Vamos lá. Eu estou falando e você? Muito bem. E aí, qual a unidade que você vai nos mandar? Bom, já foi acontecido que tivéssemos um descanso polígico bem o México, a indignação é legal para o Estado do Rio de Janeiro, que está sendo mais e mais a cada ano. Bom, posso continuar que, em uma possível mensagem para o Estado do Rio de Janeiro, Solange. Se não forresso, é legal para você. Estamos com uma das tuas oras do Rio das 11 alarmantes, mora bem que são da perdaação no Brasil da Corteia. São Andréing, o homem se torre declarado lá com uma situação triunfante da cidade. Então, pensamos no Brasil da Corteia. Vamos lá! no ver, o que é que você tá aqui? Não. Nunca vez. Bom, nós somos, não o ver, o irmão, não explique por quê e viemos aqui para vocês entrevistar, por exemplo, a partir de um barco, o que você tentou entrevistar? Ah, em um caminhão, amigo meu, virou conveniente para este país, muito bueno, através de um um barco, um barco que ele tinha. Como é a sua vida no mais que antes de tentar o cabecir? Ah, eu estava em medo, em família, já terminava lá fora, com seus filhos para cuidar apenas, e não tinha que levar o país lindicamente para aprender o próprio negócio de carros bonitos e naturais, para se tarea uma vida para a minha família. E você acha que valeu a pena? Ah, eu vejo uma mulher que não foi bueno, não foi muito bueno, porque foi sorpresa agora, agora é minha família, eu trabalho, eu estou feio, eu não tenho o que fazer, eu não tenho, eu não tenho mais nada. O homem vai dizer, qual foi o pai desse conhecimento científico para o meu estado de vida legal disso? Hum? É, quando eu lembro nele, meu amigo, que era apenas meu amigo e, enfim, ali em México conhecido mais como coiote, ele me tronde-o para cá, e tal ele estava individualmente, em seu bairro a existência. Foi isso. Então, o que aconteceu com esses conteúdos? Foi difícil! Hum? Foi uma parte que nós temos que tirar os passados, portaram esses coiotes para poderes entrar de nós no des e saímos correndo ao meio do deserto e foi óbvio atrás do deserto, foi óbvio atrás do deserto, foi óbvio, deserto, foi óbvio, deserto, foi óbvio, e essa foi a parte mais difícil da de trás dessa. Quanto tempo você está feito? Hum? É, numa cadeira, eu espero que fique até uns 5 meses ou até uns 7. Como estou sabendo, você será contrário a baixo. Descobriu? E, acho que não, porque de ouro não saber se isso é muito grave para ser condenado à morte, acho que não é para dando apenas uma... Não, não, não tenho vinha de nada, não foi útil. E se rei uma indivídua, sabe como é isso, é por você, meu homem. O que é? Obrigado por você beber, a vontade para uma parada, a primeira ligação. Alô? Quem é? Não tem a ver aqui, hum? A gente se vê aqui, da vontade, a primeira ligação. Alô? É! Quem é? Quem é? Olha lá, Júri! Vem vai lá? Tudo! Qual é essa pergunta? Eu não sei nunca, né? Eu não sei nunca, né? Então, a gente vai ter uma rede cológica, não vai ter uma rede cológica, não vai ter A terra do Andaldeiro não vai ter uma rede cológica. Ele vai cumprir dois anos de abertão de nossos filhos, ele está dormindo, e depois de dois anos cumpridos, ele vai se deportar para o México, não poder dormir de novo para o Estado do México. É? Não estou ligando. Nada. Pode ser. Quando eu mandei para o alinhamento dessa linha? Pode. Mas é isso. Então, qual é o direito? Ah, tá. O ambiente é o lado direito. É dele e mais. Ah, tá, tá. Nós, o que euumuzamos no dia de nove meses no diaI, vou ler um Joseiro. Eu vou ler. Até a próxima Se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL